Ó, eles me deram duas caixas de arma, cadê essa porra dessas caixas? Aqui ó, eles me deram uma caixa de arma modificada e uma caixa de arma rara, que eu já vou abrir com vocês aqui agora. Eu já comecei a construir meu tanque aqui também ó, ó meu neném aqui ó, tá aqui meu neném. Já tem algumas pés aqui ó, tem um motor de 200. O fio, a fiação é fácil, isso daqui é fácil também, só que eu tô guardando pra usar em outras coisas. Esse aqui também é fácil pegar, esse aqui também é fácil. Esse aqui eu não sei o que, eu não sei onde eu pego isso. Esse aqui também é fácil, o difícil é esse. Esse daqui também, provavelmente esse daqui eu devo pegar em bunker mano. Que que é a minha intenção? Que que eu tô, ah eu fiz umas caixinhas grandes aqui também pra colocar, o que que é isso? Pra pintar? Repintar caixote. Que viadade do carai bicho. Ah, mano, pior que essa viadade vai ser bom pra eu pintar mano, porque daí eu sei o que que é aquele em cada caixa. Hum, pior que essa viadade vai ser bom, mas depois eu pinto, enfim. Ah, eu tinha que refazer minha casa. Ah, eu fiz esse daqui ó, eu não lembro, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito o bagulho de fazer pedra aqui. Deixa eu ver o que mais que eu não, ah, eu acho que isso daqui eu não mostrei. Ah, bancada de prego eu já fiz também, mas só que prego acabou que eu achei que ia servir pra alguma coisa, não serviu pra nada. Tens aqui, ok. Fora esse é o de sempre mano, não tem nada demais, é o de sempre aí, padrão. Eu queria fazer um negócio, mano. Eu queria invadir um bunker, mano. Vocês querem que eu invado o bunker agora? Eu tenho umas roupinhas aqui, dá pra fazer umas roupinhas? Não, nem aqui. Cadê a roupa? Tô perdido onde tá a roupa. Ah, lá, 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 aqui. Eu posso fazer umas roupinhas. Ah, eu já tô nível 63 também, tá? Pra quem não viu aí também, eu já upei pro nível 63. Me ensinaram algumas coisas também novas, mas aqui não dá pra eu fazer ainda. Eu vou ter que invadir aquela merda lá com... Tá, demorou então, vamos invadir. Vamos, eu vou fazer essa sopa aqui na humildade mesmo. E a gente vai invadir o bunker então. Já que vocês pediram. Ah é, vou abrir as caixas, né? Vamos abrir as caixas aqui pra ver o que vai vir? Vamos lá, hein. Abrir. Vem um taco de beisebol, uma caia e uma bota. Ok, beleza. Vamos abrir uma caixa de arma modificada. Vamos lá, veio o que veio de bom. Veio outro sapato, uma... O que que é isso aqui? Uma M16 modificada e uma mochila de outro espaço. Porra, não fode, né, mano? Porra, sério mesmo? Que veio uma mochila nessa merda? Sério mesmo? Ó, a caia M16 e pá é gode pra nós invadir lá o tanque, hein? Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa bota aqui também, porque a gente já... Já fica picão aqui, ó. Equipar. Equipo uma arma aqui nessa mão. Não, mentira, não vamos equipar a arma ainda, não? Porque a gente vai na pistola. Pô, eu tô com muita pistola, galera. Tô com, tipo, putz, pistola pra caralho. Aqui, ó. Uma, duas, três pistolas. Vamos... Ok, bota, eu já tô... Não, mas eu tenho que ir com roupa fuma. Vamos levar a cura pra gente ficar lá bastante tempo. Ah, que mais que eu vou fazer? Três, ok. Deixa eu ver que mais. Vou levar você também. Vou levar bastante coisa, mano. Pra gente tentar invadir lá e pegar o máximo de coisa possível interessante pra gente. O quanto mais a gente conseguir limpar, é melhor. Eu já invadi um pouco offline, eu consegui limpar alguns territórios ali diferentes. Então eu sei mais ou menos como é que funciona. Vamos levar essa merda aqui também. Hum... Tá, tô com sede e com fome. Deixa eu ir lá comer um negocinho. Usar aqui. Beleza, comi, tô full. Vou levar você. Vamos tomar umas águas aqui, ó. Cancelar? Não, não quero tomar banho, não. Será que compensa levar água, mano? Eu acho que água... Acho que água não precisa, né, mano? Acho que água não precisa. Calma que a gente tá se equipando pra ir pro bagulho. Pera aí que a caminhada é longa, então... Vocês estão ligados, né? Tá, tem que fazer as roupas, né? Beleza. Deixa eu achar aqui. Tem que pegar a corda. E pegar você. Já aproveitar que eu vou sair. Já vou deixar fazendo algumas coisas aqui também que eu sempre faço isso. Vamos lá. Eu já tenho a bota, né? Então faz isso. Isso. E isso. Tá, eu já tô cheio. Deixa eu usar aqui. Não é o mais recomendado invadir com essa roupa, tá, mano? O mais é o que teremos para invadir hoje. Gostem ou não, eu vou invadir com isso mesmo. Porque isso é foda. Equipo boné aqui. Tira o martelo. Vamos botar uma pistola aqui. E você aqui. Acho que martelo é pai. Me ensinaram um truque da hora, galera. Que se você estiver vindo atrás do zumbi, você agacha atrás do zumbi e dá um porrete nele. Tira três vezes mais de dano, mano. Isso eu não sabia. Isso é gole. Isso é muito bom. Beleza. Devolve a corda aqui. Vou deixar só fazendo aqui os itens. Que a gente deixa fazendo aqui. Deixa fazendo aqui. Porque a gente vai viajar mesmo e a gente já deixa fazendo os itens aqui. Vou deixar fazendo você. Eu preciso de madeira também. Uma, duas, três, quatro. Vamos aí. É, eu sei, galera. Isso aqui é chato pra caramba ficar vendo. Mas, infelizmente, esqueci de pegar pedra, né? Genial. Bota você aqui. Bota você aqui. Bota você aqui. E você aqui. Beleza. Vamos só deixar a pedra ali. Não, não é essa. Tá aqui. Você aqui. Você aqui. E... Galera. Me... Caralho. Agora tô na dúvida, mano. Será que compensa eu levar equipamento pra fazer roupa lá, mano? Se a minha roupa quebrar? O que vocês acham, mano? Compensa? Manda aí. Manda aí na live aí, mano. Compensa eu levar equipamento pras roupas? Tá, beleza. A galera falou que não compensa. Então, demorou. O meu bunker fechou, que já passou três dias. Mandaram eu colocar a cenoura no bolso. Tá, vamos botar você no bolso aqui, que a gente pode curar e se comer. Muito bom. Vamos pegar a cenha aqui, ó. Decora aí, hein, galera. Calma aí. Deixa eu anotar aqui no chat. 77649. Beleza. 77649. Olha o zumbi aqui. Ah, não vou gastar esse... Porra, essa bagaça no zumbi merda, né, mano? Dá esse martelinho de... De vagabundo aqui. Ah, eu tenho que reconstruir a porra da minha casa, né, mano? Porra aí. Tá sujando a minha casa, mano. Que merda, hein? Desgraça. Sujando a minha casa. Ah, deixa eu ver como é que eu tô... Vou só beber mais uma água aqui pra ficar full. Não, cara. Não quero tomar banho. Ah, se bem que eu vou tomar banho, vou tomar uma água aqui. Já vou... Já vou tudo. A galera sempre reclama, mano. Tem que ir lá, bebe água, sai com fome lotada, água lotada, sai tudo full. Então vamos fazer isso, então. A gente já toma banho pra caxeirosa aqui, né, pra matar uns zumbis. Tem que tomar banho pra matar zumbi, mas tudo bem. Vou botar água aqui. Ah, é, beleza. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Um, dois... Deixa eu só reconstruir as partes da casa que o zumbi pegou ali. Foi só aquela? Ah, beleza. Uma coisa que eu percebi é que muita gente demora pra evoluir a casa pra nível dois, mano. Tipo, a parte de fora, assim. Tá ligado? Então eu acho que talvez não compense muito eu upar a parte de fora. Eu vi muita gente upando só a parte de dentro. Igual eu fiquei assim, ó, piso. Piso nível dois pra colocar as coisas. O nível três aqui também. Eu vi muita gente fazendo isso. Ué? Ué? Ah. Ah, vai sim mesmo. Tô nem aí. Agora a gente vai, hein, galera. Agora a gente... Agora a gente vamos. Agora a gente vamos. Calma aí. Eu vou organizar o bagulho aqui. Organizar o bagulho aqui. Se eu não for pra organizar, nem organizo. Quanto que esse machado dá de dano? Trinta? Trinta é bom, mano. Vou levar ele também, que se foda. Vou levar a porra toda aí. Me dizem uma coisa. Eu anotei aqui. Sete, sete, meia, quatro, nove. Tá ok. Eu preciso levar o passe de novo lá, porque eu vou abrir de novo. Ele não tá aberto ainda. Levar mais comida? Beleza. Vou levar mais comida então. Ai, caralho. Aqui era a porta. Puts, que pariu. Que pariu. Vou fazer a porta aqui, mano. Burro demais. Aê. Agora sim. Vou levar mais comida então. Vou levar tudo que eu tiver de comida aqui, ó. De prato. Pronto. Sim. Ok. Beleza. Então vamos... Qual que é o... Ai, que merda, mano. Qual que é? Alguém sabe qual que é? Eu vou invadir a casa malta alfa. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa. Não, já foi aberto, galera. Mas fechou, tá vendo? Fechou, mano. Porque a última vez que eu fiz foi lá na live com vocês, mano. Deixa eu ver como é que anda por aqui. Ok. De boas. Tem essa aqui também, ó. Que eu nunca fui, mano. Mas essa aqui é a casa malta brava. Essa aqui eu não tenho a senha. Não precisa levar o passe de novo. Mano, se eu gastar energia pra chegar lá e precisar, vocês vão apanhar, hein, mano. Tá, beleza. Então vamos lá. Mano, não tem como... Não tem problema levar muito item porque a gente vai gastar os itens lá, mano. Eu vou gastar muita coisa lá. Hoje a gente vai... A gente vai farmar full lá, velho. Farmar que eu digo assim, entrar lá e fazer alguma coisa interessante, tá? Dividir, dividir, dividir. Vamos levar o A lá então. Ah, se chega lá e também não precisa de cartão que se foda, mano. Aí a gente... Nem joga fora essa merda. Tá, vambora. Vai, sem mais enrolação. Bora lá. Casa malta. É contigo agora, hein, querida. Agora é contigo, hein. Faça seu sucesso. Faça seu sucesso, hein. Vamos lá. Última vez que eu entrei nessa casa aqui, foi em live com vocês, mas depois eu entrei nela com arma. Eu cheguei aí no nível 3 ou nível 2, cara. Eu não lembro qual andar que eu fui, mas eu sei que eu fui em um dos andares. E dei uma invadida legal lá. Ah, nem precisa mesmo. Vocês são tudo cuzão. E tem um monte de coisa aqui ainda que eu não peguei. Ah, deixa aí, mano. Que se foda. Só precisa colocar a senha de novo. A senha é... 77649. Beleza. Obrigado. Ué? Ué, nem precisou de senha, mano. Ué? Por que tem aquela senha lá então? Essa senha é diferente, mano. Ué, 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 ué Ó, aprendi algumas coisas aqui, ó Uma técnica, ó Bem por trás do zumbi, ó Ei! Ah, moleque, tamo junto Quero agradecer especialmente ao grande tio O subitio que me deu essa dica, ó Tem um bicho aqui que eu já tô ligado Aqui não tinha nada Aqui tava suave Aqui realmente não tinha nada, absolutamente nada Aqui, se eu não me engano, tem um gordão, mano É, o zumbi inchado Ei! Toma, gordo, safado Toma, gordo, toma, gordo, toma, gordo Toma, gordo, morre, gordo Vamos dar uma comida aqui, ok Ali também tem um zumbi, de boas Ali também tem um zumbi Ó, a gente vai aqui, ó Agachadinho por baixo Chega aqui Pei! Morreu Aqui, se eu não me engano, tinha alguma coisa Mas depois a gente vê isso daí O que é isso aqui? Ah, ali tem zumbi também Tá, mais um cupom Isso é bom Eu vou pegando mais Eu vou pegar mais cupom, galera Mais cuponzinho Ticket de alimentação E alguns itens pra fazer meu tanque, mano De restante eu tô meio suave Pei! Um, dois, três Boa, beleza Beleza Vocês viram a técnica, mano? Pô, subiu Tinha que me deu essa técnica, ó Vai de boinha agachado Chegou aqui do lado, ó Ei! Você dá três vezes mais dano no bicho, mano Três vezes mais dano, velho É muita coisa Absurdamente muito mais foda O objetivo é você sobreviver, mano Quem tá perguntando aí Qual que é o objetivo do jogo Que ainda não viu lá no canal O objetivo é você sobreviver Aí tem várias coisas pra você fazer Mas tem que ficar criando recurso Criando item pra poder craftar Que nem aqui, ó Esses daqui são os itens que eu posso craftar Tá vendo? Aí vamos por essa machadinha aqui Eu preciso de três desse ferro Dois desse... Desse... Ah, desse negócio Que eu esqueci a porra do nome E cinco dessa fita Aí eu vou e faço esse bagulho Vamos pro nível três, mano Vim nessa nova senha Pra casa matar bravo Ah, Carlton É nóis, mano Obrigado, querido Ah, não O local que eu invadi Aquela hora Foi o nível dois, mano Vamos pro nível dois primeiro Que o nível dois Eu já conheço mais Nível dois Eu já conheço Marromeno Então a gente vai pro nível dois Aqui nas humildes Eu acho que essa hora É bom eu usar você Porque se eu não me engano Falaram também que Essas mãos me bulinando aqui, pai Tá, tinham falado alguma coisa pra mim Mas eu esqueci o que que era, mano Tá, vou matar tudo essa merda aí Beleza Ok, missão concluída Matamos todo mundo Susefua E ó, foi bem mais fácil Que a última vez, hein Nossa, só deu um ticket Meu Deus Bande miserável Ok, vamos nas humildes aqui Vamos continuar invadindo aqui Pra ver o que a gente pega de bom Olha que essas mãos Eu não entendi ainda Como é que eu desvio dela Ok Desviei Ai, que susto, gordo Safado Vem Mata você Vai, gordo Vai, morte Peidou ainda Cara sem educação Eu acho Na minha humilde opinião Que pra cá Não foi pra cá que eu vim, mano Não foi pra cá que eu vim, não, mano Puta que eu pariu Tá, aqui tem uns zumbis ali, né Tem uns zumbis ali, né, queridos Vamos ter que ir na pistola Vamos ter que ir na pistola, mano What? Tem um gordão Ah, não, 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 não Ai, caralho, a arma quebrou Esse gordo aqui é hardcore, mano Vamos correr aqui Porque a gente vai precisar pegar outra arma ali Esse gordo me falaram que ele é vida louca Esse gordo falaram que ele é muito vida louca, mano Eu não tinha ido pra aquele lugar ali ainda não Eu ainda não vim pra cá Não sei o que Não sabia o que tinha aqui, não O que é isso aqui? Tem alguma coisa Aqui Falaram pra mim que esse bicho aí Que eu acabei de matar Ele me mata em um hit, mano Tá, aqui tá meio hardcore, mano Abominação tóxica Tá, mano Vamos voltar pro andar Nível alguma coisa Que eu não lembro o que é Eu acho que é o nível 2 Que a gente tem que ir A gente tá no nível 2 A gente tá no nível 3 É, acho que é nível 3, então Ah, é verdade Vou tacar Lembrei, lembrei Foi por aqui que eu vim A gente tem a motosserra, mano Esse pá deve Não queria gastar a arma tudo agora Vou ter que começar a gastar a arma, mano Porque tá foda aqui, Lex Tá foda, Lex Ah, beleza O cara me dá 3 águas, mano Vai se ferrar, viu Porra, cadê as armas desse lugar, mano? Ó, tem Tá, vamos fazer o seguinte Vamos com você aqui, ó Ai, caralho Não deu certo Não deu certo o meu plano Corre, corre, plano Corre, gordo Não, ó, atira pro lugar certo Jumento Filho de 4 patas Meu Deus Caralho, o cara burro, mano Sabe nem atirar pro lugar certo Mas ó, uma jumenta de 4 pernas mesmo Tá que pariu Mas eu cheguei nas humilde ali, ó Agachadinha assim, ó Pá na miudinha Olha ali, tem uma arma, hein Ah, vai atirar em mim? Vai, cachorra Vai, cachorra Atira aqui em mim Vem cá Vagabundo Vem E aí, será que eu morro, mano? Isso aí deve dar muito hit ele lá, né? Deixa eu ver Dano 14 Dano 15 Compensa eu gastar arma pra matar esse bagulho, galera? E aí? Mano, na moral Se eu gastar minha cá com essa merda Eu abrir esse baú e tiver água Bicho, mas Eu vou ficar puto, hein, mano Eu vou ficar puto, hein Quebrei, mano Quebrei Boa Quebramos Caralho, quebramos o easy, mano Nós humildes, hein Quebramos o easy Nossa senhora Sério mesmo que deu isso? É agora, hein É agora É a hora que a gente vai abrir esse bagulho E vai ganhar Vamos lá Todo mundo com a mãozinha pra cima Vamos lá, vamos lá Oh Melhor que água, hein Vai ter que equipar esse bagulho, hein Vamos de você Matei Matei Caralho, matei linda essa daí Ó, beleza Só que esse próximo zumbi Eu não posso chegar Pra dar ataque corpo a corpo Então a gente vai ter que ser na Pistola LED, mano Essa pistola aqui Deve aguentar uns dois tiros só Deixa eu correr aqui Pra trocar de pistola Pistola Falou, gordão Aquele abraço Aquele abraço, querido Beleza Beleza Fizemos uma limpa aqui Show de bola Só que agora a gente tá ficando meio zoado, hein Tá ficando meio zoado de vida, hein, galera Ó, tem um bagulho azul ali Que porra é essa aqui Nossa, até eu chegar lá Vai ser foda, hein Tá, vamos passar aqui correndo Tá, tem Tem uns bichos ali Que dá pra gente matar na Na chimbalaiada Pô, mas faltou dropar umas armas aí pra nós, né, mano Nós humildes mesmo Ó Faz silêncio Faz silêncio Beleza Morreu, cachorra Ah, esse daqui que é foda, mano Vou matar no bagulhada mesmo Foda Morre, gordo Ok, acabou nossa vida Vamos colocar mais comidinha aqui Agora, meus queridos Foi até aqui que eu cheguei Na outra vez que eu joguei Que eu joguei offline Daqui pra frente Daqui pra frente O pau tora, hein Nossa Vai estourar mesmo, querido Olha quanto zumbi tem ali Meu Deus Meu Deus do céu Mas tem muito zumbi Vai ter que ser na arma mesmo, pai Ah, já matei um Ah não, matei ainda não Beleza Talvez não compõe se gastar Talvez não compõe se gastar Mas tudo bem A gente ganhou Ouro lá dos caras, mano Eu acho que a gente consegue comprar Algumas armas aqui, ó A gente consegue comprar Algumas armas Talvez dê bom Mas a gente possa aproveitar Isso daqui Pra invadir os bagulhos Nossa, mano A gente poderia comprar Essa roupa aqui Pica das galáxias, mano Ó Essa roupa pica das galáxicas O que que vem Nesse bagulho aqui Nossa, esse daqui é bom também Essa roupa aqui Com isso daqui Por 15 reais Ó, dá pra gente comprar Gastar ouro Que os caras deram pra gente Pra fazer Pra comprar as armas, mano Pra invadir mais esse bagulho Porque esse bagulho aqui, mano Eu sou noob, velho Eu só vou conseguir invadir Com arma mesmo Nossa, tem um gordão ali Vem, Gordo Vem, Gordo Aê, mano Tão me evoluindo, hein Tão me evoluindo, hein Tudo bem que a gente evolui como, né No page win Mas tamo junto Galera Eu não gemei o bagulho todo, mano A empresa Eu entrei em contato Com a empresa dos caras E os caras Opa, esse que é bom E os caras Deram pra mim Algumas coisas Nada mais justo, né Porra Porra Mas humilde mesmo, né Por que não Por que não Boa Pãozinho amarelo Show Show Aqui tem algumas coisas, mano Mas depois a gente pega Que nem facão Esses bagulhos assim Dá pra gente pegar depois Algumas coisas Caralho Caralho Não tomo um hit Pai Gigante frenético Pode ser que dê merda Pode ser que dê merda Mas vamos ver Que merda vai dar Ok, abriu aqui Ok, vamos ver O que tem aqui de bom Tem um gigante frenético Pra algum lugar daqui, mano Que é 500 de vida Ah, é ali do lado Verdade Mano, tô falando Que eu não gemei Caralho Eu gemei mesmo Mas eu falei Que os caras Que me deram O bagulho pra gemar Então Fiz nada de errado E agora Vou pra cá Ou vou pra cá Vou pra cá Beleza Pegamos mais um amarelinho aqui Ah, ali tem um gordão Um gordão da pica Não, não, não Não, não, não